Música O ane entrega amba mate durante funo baú com o racicã Tamba a cara que inan ama no família Moris Aksolok Mãe ve me rehusa do zunê la sai realidade Tamba único inan o ama nebe suporta no motivo ne racic Se continua Moris sofre a era independência ne Tua irmã e te acompanha a reportagem com a condição Moris Inan Hohaman, saudoso Sebastião Gomesnian Massacre Santa Cruz no da restória nebe Moruglio Bapovu Timor-Leste, liuliu, família Inan Aman, no moalensira, nebelá com nem membro-família Iatina, tolu nuluresi liubá Massacre Santa Cruz, moço, tamba saudoso Sebastião Gomesnangemata nebehtalo juventude Al'orico asua em barak, aumenta brani lutã Budija Kilar contra tropas indonesianian Saud欣iful Sebastião Gomesnantez Símulo bemassacre Santa Cruz Nebeloke mundo nematã Budija Reitem sofrimento nebeTimor-Leste enfrenta durante a luta para o Brasil. Sebastião Niamate loramos esperança para a família do Brasil. Inam o Amante, muito saudável, até o Timor-Leste, para o Brasil. Ainda mais, essa esperança para o Brasil é a realidade até o Brasil para o Brasil para a nação soberania. Agora, o Timor-Leste é restaurado na independência e a Loro-Rua Nulu, por que o Maio tem uma rua e não comemora a Lua-Rua Nulu. Ainda mais, a mudança para o amor, gostando do Timor-Leste na independência e a liberdade não se troca para o Brasil para o Brasil para o Brasil para o Brasil. Mas, o Timor-Leste ainda não tem intimidação durante a luta também com a Rua-Rua-Rua contra a Militar Indonésia, onde defende a luz. Se continuar enfrentando o sofrimento o do Brasil e o Brasil entregar o Brasil para o Brasil e a gente com defende o Brasil e a área isolada do Brasil e a Loro-Rua-Rua-Rua-Rua-Rua-Rua. Ainda mais, o Brasil não tem o Brasil e o Brasil Oi, seu nome é um e-mail que não estávamos em Oficial. Como vocês estão se lembrados, o que estão indo para vocês, o que estão indo para vocês. E aí 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 E aí